Você, assim, perto de mim Tão doce, docemente A noite nos abraçam Acariciando-nos assim Como filhos seus Com o mar de felicidade Com o mar que invade o meu coração Que caminha junto a mim Dançando como uma flor Bailando o ritmo do amor Cada coisa é esquecida Ao brilho do teu olhar Mismo se a lua está escondida Nada pode mais nos apagar Ficando com você assim Assim, simplesmente ser O tempo que não passa mais Não vou ver sua liberdade No instante de sensualidade O tempo que não passa mais Cada coisa é esquecida Com o mar de felicidade Ao brilho do teu olhar Mesmo se a lua está escondida Nada pode mais nos apagar Nada pode mais nos apagar Que caminha junto a mim Dançando como uma flor Bailando o ritmo do amor Do eu morris? Do eu morse? Do eu morse? Do eu morse? Looked ever by ever, a daily death to a morgue